Olha o casal, gente. Tá todos aí dentro da casinha, ó. Olha lá. Paco e Estrelinha, ó. Olha o Paco lá. Só vê a cabecinha dele, sem vergonha. Né, Paco? Né, Paco? Cadê, Pacito? Cadê, Pacito? Tá ali dentro. Pacito! Pacito! É Estrelinha. É, cês tão juntas aí? Na casa, hein? Cês tão juntas aí? Hã? O que cês tão fazendo aí? Vem, Paco. Cês tão fazendo? O que foi, Paco? Hã? O que foi, Paco? É, mulher. Olha o Pacito aqui, ó. O Pacito tá escondendo, gente. É, Pacito! Cadê, Pacito? Pacito! Mãe, agora o Paco apareceu. Pacito! Olha o Paco! É, já filmei o Paco, né, Paco? Cadê, Paco, mãe? Cadê, Paco? Estrelinha? Estrelinha? Cadê, Estrelinha? 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 Paco nem deixa chegar perto, Paco. Cadê, Estrelinha, Paco? Tá lá dentro. Cadê, Estrelinha, Paco? Tá lá dentro. Pacito! Ô, Pacito! Cadê, Pacito? Pacito entrou e saiu da vaiola, gente? Ele é desse jeito. Cadê, Estrelinha? Cadê? Cadê, Estrelinha? Cadê, Estrelinha? Cadê? Paco. Paco! Pacito! É, Pacito! Esse Pacito tá fozinho! Cadê, Pacito? É, Pacito? Cadê, Pacito? Ó, vai ter briga! Ih! Tá roubado!